Oi gente, mais um vídeo. Encontro Natura do ciclo 17. São os kits de Natal, kit humor, kit biografia. Esse aqui é o Una. Esse é o lançamento, gente, a nova fragrância. Ilia. É um Del Pafam. Muito interessante esse perfume. Aqui tem o kit Estaflor, que vem o perfume e essa caixinha linda de sabonete. Kit Kayak. Aqui tem o kit Natura Homem Essence. Vem o perfume com uma caixa de sabonete. Tem o kit do Sr. N, que é o perfume com o Del Corcoral. Tem também o Biografia. Ah, e Sintonia, gente. Esse é o Sintonia Noite. Vem o perfume com o desodorante. Aqui tem o kit Urbano, que vem o perfume com essa necessaire. Kit Sr. N, também. Barba. Aqui tem o Biografia Masculino com os sabonetes. Que é um lançamento também, galera. Todo dia maçã e pimenta. Maçã e pimenta. Não, maçã e framboesa, gente. É maçã e framboesa. Vem uma loção, mais um creme pra mão. E também vem esse hidratante de banho. Muito bom. Aqui tem o kit Ecos. Vem frescou, frescou pequenininho. Bem bonitinho. De 75ml. Com esse óleo. Trifásico. E um sabonete. Aqui tem o kit todo dia. Algodão envolvente. Com sabonetes. E aqui tem o sabonete lindo. Aqui tem essa linda paleta Una, gente. Kit lindo, perfeito essa paleta de sombras. Ótimo, interessante. Vem com esse lápis aqui, ó. Perfeito esse kit. Os batons. Os batons lindos, perfeitos. Os batons são lindos. Ai, a caneta tá atrapalhando aqui, gente. Esses batons. São cores interessantes. Interessantes. Esse aqui é perfeito essa cor aqui. São batons mate, né? Matefic. Esses lançamentos. Perfeito. Perfeito, gente. Esse é o vídeo dos kits. Espero que gostem do vídeo. Quem não foi inscrito no canal, que se inscreva no canal. Até o próximo. Até o próximo vídeo, gente. Vem, Lucia. Até o próximo vídeo. Obrigado.